What's up? Eu vou explicar para vocês Como que funciona, vamos lá no mapa Então, se bora E chegamos aqui, galera O segredo, mano, é simplesmente Você vir até este baú que vai estar aqui Tem um carro vermelho ali Que vai estar com o baú Você vai se aproximar deste baú aí Beleza? Vai abrir ele Se o alarme tocar Você deixa o zumbi te matar Deixa eu ir lá que a radiação aqui está Já está como, hein? Se o alarme não disparar Sucesso Olha lá, o alarme disparou Vai vir um monte de zumbi E você vai deixar eles te fazer a eliminação Por isso que você não pode ter nada Beleza? E como que funciona, galera? Às vezes, este carro não dispara Por isso que você tem que ter bastante energia Para você poder estar vindo aqui Beleza? Eu vou reviver aqui E vou voltar aqui de novo Para ver se a gente tem sorte Isso aqui é... Ó, o grande salve para o Rodrigues aí Isso aí é tudo questão de sorte Tá, galera? Por isso que você não pode levar nada Porque, mano, se o alarme disparar Você não vai perder nada Vamos lá para a segunda tentativa Beleza? Simbora Aí, galera Consegui, mano Pela segunda vez Eu não estava gravando na primeira Acredita, galera? Ó, conseguimos aqui A primeira vez Eu vou mostrar o item que eu peguei Eu consegui uma arma Deixa eu sair daqui logo Caramba, galera Eu fiz na... Deixa eu sair daqui Eu explico para vocês Aí, chegamos aqui Ó lá Eu comentei aqui Ó, mano A arma Vou mostrar a arma aqui Que eu ganhei Eu fui lá, mano Gravei Todo emocionado Consegui a arma Tá, opa Aí, na hora que eu fui pra... Fui pra pausar o vídeo, né? Aqui a arma que eu consegui Consegui essa arma Consegui esse relógio E consegui a pilha Aí, na hora que eu fui Cadê? Eu não estou gravando Nossa, mano Me deu... Me deu até uma tristeza Na hora que eu vi Que eu não estava gravando Eu vou voltar lá, galera Porque parece Eu não sei Mas parece que eu descobri Um macete Deixa eu colocar Essas coisas aqui Parece que eu descobri Um macete Não sei se vai funcionar Eu gastei até moedas Pra ir pra lá Porque... É... Vamos lá Vamos lá De novo Ó, galera Então, eu não sei Se influencia, mano Mas... O que eu fiz, ó Eu vim até aqui Esperei a radiação Comer um pouco Da energia Vim nesta parte aqui Fiquei apertando Assim, ó Fiquei apertando Pra entrar no carro Não sei se... Vamos fazer um teste agora Beleza? Aí vim até aqui No carro Beleza? Fiquei tipo assim, ó Querendo entrar dentro do carro Aqui Vamos ver É, disparou Então, aqui É na sorte Mesmo Beleza, galera? Mano, então Esse foi o vídeo de hoje Consegui... Consegui duas vezes Aqui agora Pegar o... Eu gastei 25 moedas Né? Gastei 25 Deixa eu viver aqui Gastei 25 moedas É... Pra poder recuperar energia Gastei energético Também Beleza? E consegui duas vezes A primeira Veio arma Pilha E... O... O... Melhor Deixa eu mostrar aqui Pra vocês Pena que eu Eu não gravei Pegando um revólver Ó, então Conseguimos aqui O vidro Né? Conseguimos O relógio O revólver O celular A lanterna E a pilha, né? Aqui que eu gravei Veio esses daqui E na primeira vez Que eu fui lá A gente ganhou Esse revólver velho Aqui Sensacional Então Este daí É o segredo Macete pra você Poder estar indo lá A única coisa Que você vai gastar Realmente É energia Então Quando você tiver Acabado de entrar no jogo Não tiver Tiver bastante energia Você faz Esse procedimento Beleza? Se você tem alguma outra Estratégia Ou dica sobre isso Deixe aí nos comentários Procura lá No WhatsApp Tem um link do grupo Também Gostaria de mandar Um grande salve Para os membros Do canal Tá ajudando muito Mais pra frente Eu poder estar fazendo live E comprando os equipamentos Se você não sabe Como faz Para ser um membro Do canal É só clicar no botão Seja membro E aí é mais Para um apoio Beleza, galera? Eu coloco aí Alguns emoticons Alguns emoticons Que fala Para você poder Estar tendo Eles aí destacados Nos seus comentários Beleza? Então Espero que vocês tenham gostado Se assistiu até aqui Deixa um tapa no joinha Um grande abraço E fui!